Deixe para trás. Há uma tendência de querer olhar para o passado, para práticas antigas, para a vida pregressa e ter saudade como uma saudade de regozijo, de júbilo. Me faz lembrar do povo judeu. A Bíblia relata no livro de Números, no capítulo 11 e no verso de número 5, que eles começaram a ter saudade dos pepinos, dos melões, do alho e das cebolas do Egito. Ora, estavam na escravidão, estavam sendo subjugados, agora estavam livres pelo Senhor e tornando olhar, não se esquecendo das suas práticas, mas tendo saudade, veneração, aquilo. O apóstolo Paulo, nós já fomos libertos pelo Senhor e temos que regozijar nessa nova vida que temos em Deus. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, capítulo 2, do primeiro ao verso 5, ele relata o seguinte. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia para conosco, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça a seus salvos. Então, deixe para trás. Não façamos como a mulher de Ló. Olha a recomendação que Jesus dá em Lucas 17, verso 32. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, hoje temos uma nova vida em Deus. E o Senhor Jesus também nos confronta relatando o seguinte, em Mateus 16, verso 24 e verso 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, achará. A mulher de Ló preferiu olhar para trás, não deixou o seu passado e acabou perdendo a sua vida. Então, siga a recomendação de Cristo, deixe para trás.